Acesse no Youtube, canal Batidão dos Hits, o canal que é sucesso! Eu não sou nem romance, mas adoro a safadiça Sem essa de adultério, nós te bota e some Cavou com a xeré que quando tu geme meu nome E com a tua algemada, o colchão pega fogo Gestão diferenciada que tu vai querer dinheir Eu não namoro com ninguém, fala minha coisa de adultério Verdade de artista pega os homens que eu quero Se suar te me dá mole, vai ganhar uma x6 zero Só juta comigo, fecha a culpa e teu terceiro se envolve Caso certa da gestão inteligente Mas não assumiu a máxima, deixar seu corpo quente Se envolve, caso certa da gestão inteligente Mas não assumiu a máxima, deixar seu corpo quente Se envolve, caso certa da gestão inteligente Mas não assumiu a máxima, deixar seu corpo quente Se envolve, caso certa da gestão inteligente Consciente, mas nem preciso ficar dependente do pé Rapaz com migas aí no beat Filantra safada, pensa que nós é pista Não assume romance, mas adora safadista Sem essa ideia do Téreo, nós te bota e some Cavou com tua xereca e quando tu geme meu nome Tico a tua algemada, o colchão pega fogo Gestão diferenciada que tu vai querer de novo Eu não namoro com ninguém pra não me acusar, já do tera Vida de artista pega os homens que eu quero Se suete me dá mole, vai ganhar uma x6 zero Só de tá comigo, fecha tudo, tanto é cedo Se envolve com a certa da gestão inteligente Nós não assumimos a máxima, deixar seu corpo quente Se envolve com a certa da gestão inteligente Nós não assumimos a máxima, deixar seu corpo quente Se envolve com a certa da gestão inteligente Conscientemente, se não ficar dependente do pé Se não ficar dependente do pé Rapaz com migas aí no beat O que eu gosto é tudo